Molecada, estou fazendo algo muito ilícito agora Eu vou te mostrar aqui os motivos pelo qual isso que eu estou fazendo aqui é bem ilícito Eu estou aqui mexendo na próxima aula que a gente vai ter de microeconomia Uma aula bem suave, bem tranquila aqui pra gente Tá legal? Até porque eu acho que os meus slides do Manchio estão meio zoados Eu não vou enrolar muito nessa parte aqui agora não Agora a gente vai fazer um react Já dando aqui uns spoilers da próxima aula de microeconomia Vou fazer um react do Palio Focus no Flow falando sobre UBI com o Monark Como quem deve acompanhar o Flow já deve saber é o Monark Ele é um puta defensor da UBI E quem já leu meu artigo, inclusive vou botar ele na descrição Sabe quais são os problemas da UBI E aqui eu vou dar um react que não é um react 100% puro Porque eu já comecei a assistir esse vídeo no celular Sobre o Paulo Cogos falando da UBI Beleza? Vamos ver o que ele vai falar pro Monark Vou deixar 1,25, cara 1,5 Vamos ver se não vai ficar muito rápido, tá ligado? Vamos lá Vamos embora Claro que nós temos que ajudar as pessoas necessitadas Por caridade, não assaltam armadas Mas se alguém fizesse isso É uma ideia furada do Suplicy Eu até tive uma discussão com ele O dia que ele foi dar uma palestra no INSPA E ele deu essa ideia Ele nem tava falando de caridade Tá falando de roubar os outros Ah, o Cogos, ele estudou economia no INSPA Antes de virar economista autodidata Ok Mas mesmo se fosse um fundo caritativo Isso na verdade seria uma falsa caridade Porque a pessoa simplesmente estaria fazendo um desencargo de consciência Ah, eu já dou dinheiro pro grande fundo comunitário lá E não se preocupa mais E não é essa caridade que a igreja católica, por exemplo, recomenda A igreja católica recomenda Mas não vai funcionar A igreja católica recomenda uma caridade ativa mesmo Não se simplesmente doar pra um fundo de caridade E não dar a mão pro seu próximo, entendeu? É isso que o Palio Focus ia terminar de falar Mas enfim, aí o Monark O famoso defensor da UBI já veio Eu gosto muito do Monark, cara O Monark, eu não gostava dele Quando eu era adolescente Porque eu falava Ah, mano, esses caras aí que fazem Minecraft, modinha, não sei o que Eu tinha raiva dele Hoje eu gosto muito do Monark Eu tenho um apreço muito grande pelo Monark E a gente fala meio parecido também Mas eu gosto do Monark Porque o Monark é um cara comum Mas ele é muito questionador E ciência, como a gente sabe, se faz com questionamento Ele é um cara legal porque ele tem senso crítico Eu acho o Monark um cara legal Apesar de discordar nessa questão da UBI Enfim, aí o Monark foi responder aqui o Palio Focus Fazer uma pergunta pra ele Se funcionar Tá, é o seguinte A economia, ela é uma ciência apriorística Muita coisa a gente consegue deduzir Que vai dar errado E de fato quando isso é testado Dá errado Sem necessitar apelar pra experiência Por exemplo, o que a gente viu lá no modelo neoclássico Do congelamento de preços Aí você vai ver na experiência Por exemplo O plano cruzado do Sarney Você teve o exato efeito Que foi previsto pela teoria econômica Que era uma escassez de produtos Tá certo? Com tabelamento de preço máximo Tá certo? No caso que vai ferrar os produtores E vai estimular o consumo Então você vai ter uma escassez Com tabelamento de preço máximo Tá legal? Então, isso é um exemplo De como a teoria econômica Já deduz a priori o que vai acontecer E aí quando tem a Se a teoria estiver bem elaborada Tá certo? Quando você coloca esse tipo de política em prática É batata Eu não vou falar ainda O que acontece com a renda básica E ficar repetindo meu artigo Vou esperar ver o que o Kogos vai falar Vamos lá De fato as pessoas começam a ficar dependentes desse dinheiro Existe um desincentivo à produtividade Mas aqui o Kogos não vai entrar nos detalhes por hora Então você deixa de investir em capital Pra que um gastador Um sujeito pródigo e consumista Pegue esse dinheiro pra comprar cachaça Mas é só esse cara que existe na terra? Não, mas é o que vai acontecer Mas aí todo mundo vai virar um cachaceiro Tem o dinheiro de graça lá A pessoa que chegar primeiro vai pegar Não, não O dinheiro é pra todo mundo Eu sei, isso é absurdo Eu acho interessante É uma mecânica que pode elevar o nível do jogador Tá ligado? Não, as pessoas vão comprar cachaça Vão gastar isso no puteiro Olha o argumento O Kogos tem conhecimento de economia Eu sei que ele tem conhecimento de economia E o cara me dá esse tipo de argumento A renda básica universal não funciona Porque as pessoas vão comprar cachaça Vamos continuar Beleza, aí ele vai ficar ganhando aquela miséria E aí vai ter uns caras Que vão pegar esse dinheiro e vão investir Não vai? Não vai ter alguém que vai fazer isso? Isso é a teoria do microcrédito Que já foi completamente refutado Mas não vai ter alguém que vai investir? Não vai ter alguém que vai usar essa grana Que eu não ganhava antes Pra melhorar a vida dela de alguma forma? Olha, tem um sujeito Um filantra, safado, vagabundo Chamado Mohamed Olha o nome do cara Mohamed Yunus Tá, vamos lá O Kogos ele Provavelmente vai entrar nesse ponto aí Da teoria do microcrédito Mas é o seguinte, cara O problema da UBI Não é que as pessoas vão começar A comprar cachaça com o dinheiro da UBI O problema da renda básica É que você tem, primeiro Um problema de custo O primeiro de todos é um problema de custo Porque pra sustentar toda uma sociedade Quanto mais demograficamente populosa ela for Tá certo? Maior vai ter que ser o nível de arrecadação Pra sustentar a renda mínima Tá certo? Porque vai ser a quantidade de beneficiários da UBI E já que é uma renda universal Até como o Monarco mesmo tá propondo Como é uma renda universal Ou seja, ela vai ser pra todos os cidadãos daquela sociedade Ter um nível mínimo de subsistência Tá certo? Ela vai precisar ser custeada Com um grande volume De unidades monetárias De moeda Tá certo? E a gente tem um rendimento decrescente Da arrecadação estatal Tá certo? Que é a curva de Laffer A curva de Laffer, cara É batata Tá? Não tem como refutar Porque ela é uma conclusão lógica Do desincentivo à produtividade Gerado pelo aumento da taxação Quanto mais uma pessoa é taxada Menos ela quer produzir Tá certo? E pra você sustentar um grande número de beneficiários De uma renda mínima Tá certo? Que caiba uma cesta mínima de consumo Pra subsistência E de, talvez, de serviços sanitários De maneira geral Tá certo? Você vai precisar De um volume ainda maior Proporcionalmente Ao nível demográfico Do local onde vai ser implantada A UBI Um nível proporcionalmente grande Ao nível demográfico Pra sustentar Todas aquelas pessoas Com renda mínima Tá certo? E quanto mais você precisa De arrecadação Você precisaria, por exemplo De um imposto de renda progressivo Tá certo? E quando você aplica Um imposto de renda progressivo Você tá taxando a parte mais produtiva Da sociedade E quando você taxa A parcela mais produtiva Da sociedade Você tem um desincentivo Muito grande A produção Então o bolo econômico Que vai ser distribuído Ou seja, os recursos reais Que vão ser comprados Com esse dinheiro Vão reduzir em quantidade Tá certo? E isso tem um efeito Sobre o aumento de preço Porque como a gente viu No modelo microeconômico É um deslocamento Da oferta pra esquerda Seria no modelo Valhaziano Mas você tem uma redução Da oferta Basicamente E conforme você tem Uma renda mínima universal E a gente viu lá No efeito cantilom Que o cara aumenta A restrição orçamentária Ele pode alcançar Uma curva de indiferença maior Ou seja, ele pode consumir mais Em outras palavras Esse cara vai aumentar O consumo dele E se você tem Um aumento da oferta Um aumento da demanda E uma redução da oferta Você tem um aumento do preço E uma redução da quantidade Eu já mostrei o problema Do aumento da quantidade Pelo aumento da demanda No modelo Valhaziano Tem um vídeo de microdrops Explicando que quando você Tira a disponibilidade do recurso Menos pessoas vão poder se beneficiar dele Tá certo? Então não faz sentido A gente falar Que tem um aumento de quantidade Se o aumento da demanda For muito grande Você vai ter sim Uma redução do mercado Tá certo? Você vai ter uma redução Do abastecimento Daquele bem Específico Inclusive tem um artigo Do Enredo também Naquele vídeo De microeconomia Então dessa forma O que vai acontecer? Você vai ter uma pressão Inflacionária Mas você vai ter Uma pressão inflacionária Ainda maior Pela diminuição Da oferta Dos bens e serviços E também vai ter Uma diminuição Da arrecadação Ou seja Já vai ter um problema De custeamento Acima de tudo Então você teria Uma pressão inflacionária Supondo que A arrecadação fiscal Fosse o suficiente Sendo que ela não vai ser Porque por conta Do problema do desincentivo Então você vai ter Uma arrecadação Cada vez menor Conforme você desincentiva A produtividade Que a curva de Laffer É uma parábola Primeiro você aumenta O nível de arrecadação Até chegar no ponto ótimo E aí a partir desse ponto ótimo A arrecadação Vai decrescendo Tá certo? Então você tem Um problema Da arrecadação fiscal Então em termos fiscais Você não consegue Através de política fiscal Sustentar um programa De renda mínima universal Tá certo? Agora do ponto de vista Da política monetária Você não tem esse problema Porque você pode Simplesmente emitir moeda E dar pra essas pessoas Tá certo? E se isso acontecer O que vai acontecer? Você vai ter o estímulo Ao consumo E com o estímulo Ao consumo O que a gente vai ter? Vai ter uma pressão Inflacionária Pra cima desses bens E serviços Dessa cesta Que vai aumentar o consumo Por causa da renda Mínima universal Lógico né? No efeito cantilão Vão ser das demandas relativas Mas supondo que toda A sociedade recebe Unidades monetárias Você vai ter sim Um reflexo no nível geral De preços E por conta desse aumento De preços Tanto os relativos Quanto o nível geral De preços Você vai ter Uma necessidade De reajustes Nominais Na renda mínima universal O que isso significa? Significa que vai ter que aumentar A quantidade de dinheiro Que se dá pro caboclo E quanto mais você aumenta A quantidade monetária Que é recebida Por renda mínima universal Mais ainda você vai ter Uma pressão inflacionária E aí você fala Ah não, mas vamos congelar preços O que vai acontecer Se congelar preços? Escassez dos produtos Vendidos no mercado Tá bom? Então você vai ter É o receituário Da hiperinflação E do aumento Da escassez de recursos Tá certo? Então esse é o problema Da renda mínima universal Não é que o cara vai comprar cachaça Que o cara vai comprar uísque Que o cara vai comprar bíblia Não importa Entende? Se é a coisa mais moralmente honrosa Que o cara pode comprar ou não O problema é Os desincentivos à produtividade E o incentivo ao consumo Tá certo? É a lei de sé, cara A produção precede o consumo Senão vão acabar os recursos do planeta Não existe pós-escassez A escassez não é Uma invenção burguesa Tá certo? Que nem por exemplo Ah a lei da gravidade É uma invenção burguesa Pro proletariado Poder Pro proletariado trabalhar Ao invés de ficar brincando De Dragon Ball Não, não é É uma limitação da natureza Tá certo? Você não Cria recursos com mágica Entende? Esse é o problema Da renda mínima universal Tá certo? É um parasitismo social Claro Economia não funciona Na base da porrada Esse é o problema Enfim, vamos continuar aqui Vou botar dois tiros Essa porra Que era a teoria furada Ele falou assim Todo mundo receber um pouquinho Através do microcrédito Cada um vai investir Num pequeno negócio Mas crédito você tem que pagar de volta Pois é Então ele também Tava tirando da bunda Então não era a mesma ideia também É uma ideia diferente É outra mecânica A sua ideia pelo menos Não é antiética Já que você tá falando De caridade A dele é antiética Ele é criminoso Tinha que estar preso No pedido de pedrinha Agora qual o resultado Do microcrédito? O resultado é o aumento do consumo Porque não é um crédito Direcionado a uma atividade produtiva Eu já vi Sim, o aumento do consumo Exato Eu vi um filho da puta Perdão da palavra aqui Falando Que ah, eu participo De um programa da ONU Pra ajuda do Haiti Nós damos sapatos Para as criancinhas Sabe o que aconteceu? Faliram as fábricas de sapatos No Haiti Que estavam dando de graça Aí ele falou Não, tudo bem Agora nós podemos dar sapatos Pra sempre pra ela O filho da puta Destruiu a indústria haitiana E gerou uma dependência econômica Pra sempre Eu não tô falando Pra não fazer caridade Existem pessoas Que são inválidas Que estão doentes Que precisam do dinheiro agora Que precisam comer hoje Então eu não tô falando Aquele clichê liberal É, até porque é muito mais nobre Você dá a oportunidade Da pessoa crescer na vida Do que ficar Deixando ela dependente de você, né Mas sempre aquele negócio Também entra a questão Da expectativa, né O cara sempre vai estar Na expectativa de receber Uma renda mínima Pra ele Pra ele subsistir, né Pra ele sobreviver De não pode dar peixe Tem que ensinar a pescar Não, tem gente que precisa Do peixe hoje pra comer Tem gente que não vai aprender a pescar Mas criar um fundo comunitário É incentivar o consumo Nós temos que fazer Uma caridade mais personalizada O sujeito que tá precisando De um crédito Pro armazém dele Se ajuda daquela vez Ensina alguma coisa Sobre contabilidade pra ele Pra a economia crescer E ele não mais ser dependente de você Criar um instamento Uma instituição Chamada fundo comunitário É a destruição da verdadeira caridade A verdadeira caridade É que o cara não mais precise Desse fundo no futuro Eu entendo Aquilo pra mim Eu vejo de uma maneira Muito mais pragmática Pra mim é só um sistema Que eu acho que funcionaria Ele é muito prático Então, o fato de ser prático Não implica que ele vai funcionar Entende? Uma A conclusão não decorre da premissa Tá certo? É que nem você pegar Por exemplo O plano Cara, o plano cruzado É um exemplo De política heterodoxa Tudo bem, né A renda mínima Foi endossada pelo Friedman Que é um economista ortodoxo Mas assim Você tem a parada Da renda mínima Da renda mínima não Do tabelamento de preços É uma solução muito prática O governo vai lá E força as empresas A tabelarem os preços E não subirem os preços Acima do preço máximo Mas não significa Que funciona Simplesmente porque É pragmático Entendeu? Esse é o problema É um salto lógico Não faz sentido A conclusão não decorre da premissa É individual Coletiva De forma igualitária Pra todo mundo Eu acho que você pode Colocar esse sistema E acabar com uma porrada De outro sistema Tem gente que precisa de caridade Tem gente que não precisa de caridade Porque aí vira um dividendo Da sociedade, tá ligado? Não vira caridade também Vira algum direito O que se for pra pensar A gente tá Todo mundo se masturbeu Eu bato Porra monarca Todas as nossas sociedades Desenvolvidas Desenvolvidas Pédios imensos Monarca Não viaja Monarca Todo esse valor agregado Que não é necessariamente Pertencente a nenhum indivíduo Ele é... É sim Lógico que é, cara Todo valor que é gerado Na sociedade Vai... Claro, gente Valor não vem do trabalho Valor vem do atendimento Das necessidades dos consumidores Valor subjetivo Mas quanto mais valor O indivíduo gera Na sociedade Quanto mais bem avaliado Ele é pelos consumidores Esse valor vai pra ele Em termos monetários Ele tem propriedade Tá certo? O valor surge De relações proprietárias Então ele tem proprietário sim, cara Ele tá viajando Numa visão Praticamente uma visão macroeconômica Um valor agregado A renda O produto E aí ele tá E aí ele tá falando Que isso é como se fosse Um dividendo De acionistas Não De novo Ele tem proprietário Tá certo? Não é um Bulo Disforme Que não tem dono Muito pelo contrário Tá certo? Não é porque você Consegue contabilizar Em termos monetários A riqueza De um país Que necessariamente Cada cidadão É um acionista Dessa parte Desse valor agregado Tem pessoas que simplesmente Não produzem nada Pra sociedade Tá certo? Então sim Tem um proprietário Cara É o salto lógico Atrás de salto lógico Cara E eu gosto do monarca O monarca Ele tem a cabeça no lugar Mas cara Às vezes ele viaja Às vezes ele Ele fala uns negócios Que pelo amor de Deus Construir que não pertence a ninguém Não existe? Não entendi o seu ponto Tipo Existe tanta fatura Dentro do nosso sistema Hoje em dia Que existem certos tipos de coisas Que a gente produziu Que elas Não pertencem a ninguém De certa forma Não Não decorre do fato De ter riqueza criada Que essa riqueza Não tenha proprietário Aliás Essa riqueza foi criada Exatamente por existirem Proprietários Nas relações Mercadológicas Então não Não Também é outro salto lógico Por exemplo Estátua da liberdade Não pertence a ninguém É uma entidade Pertence Pertence aos pagadores De impostos Que tiveram seu dinheiro Despoliado Para financiar o projeto Mas a gente não consegue achar Quem são os donos originais Mas não significa que Não tenha proprietário Lei é uma norma Ela não é escassa A lei surge exatamente Para resolver um problema Derivado da escassez Que são os conflitos Intersubjetivos Mas a lei Ela é uma norma Ela não faz sentido E lei E recursos escassos São duas coisas Categoricamente diferentes Então o dividendo Que você está falando Seria no sentido contrário Como assim Na verdade Aquilo que foi produzido Está sendo Usufruído Por pessoas Que não participaram Da construção dela Sim Por que não participamos O seu pai participou Eu acabei de falar o porquê Porque tem pessoas Que não produzem nada Para a sociedade Basicamente Sociedade São os consumidores Cara Olha a cara Do Igor Ele está Rachando o bico Ele adora Quando a bola Discord No flow Vamos embora Seu pai Todo mundo Que está vivo Agora É uma série de sequência De bilhões e bilhões De anos De nascença E nascença Nós somos parte De algo Que está sendo construído Há muito tempo Então mas esse é o meu ponto E tem muitas milhares De pessoas Que deixaram coisas aqui E essas coisas pertencem a quem Então mas o meu ponto é esse São os descendentes Ora Quem deixou no testamento Eu não participei da construção De todos os pilares Da civilização Que me dão tanto conforto E segurança hoje Apesar dos desmandos do Estado E ainda bem que é assim Não é que nós devemos cobrar Por essa externalidade positiva Senão nós destruímos a fonte delas E uma dessa externalidade positiva Não poderia ser um sistema de dividendos? A externalidade positiva Ele está falando dos bens Que foram produzidos Pela humanidade E desenvolvimento científico Até hoje Mas enfim Já falei né Do problema da A renda básica Fora assim Isso não force as outras pessoas A pagar pela caridade Basicamente Se houver sobreconsumo sim Você está tirando a disponibilidade Do recurso Para a sociedade Tanto para consumo Quanto para poupança Para aumentar a quantidade De bens futuros Sim cara Eu sempre falo Que é um refinamento Da lei de lavuzia Porque na natureza Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma E é exatamente isso Que reside a produção Entende Porque ela Ela não pega E ela não cria Recursos do nada Entende Ela otimiza O uso deles Com base Na restrição Que a gente tem Pela escassez Tanto que Na série do MIT Quando a gente fala De microeconomia Tem um curso gratuito Lá Para quem fala inglês Eu estou trazendo Meu curso de microeconomia Para a galera Que fala a língua portuguesa O que ele fala Ele fala Que é um Constrained optimization Que é o que Uma otimização Com base nas restrições Que você tem Entende Então a economia É uma ciência Que estuda a otimização Com base nas restrições Tá certo Então sim Os recursos são escassos Eles não são infinitos Certo Os nossos desejos Eles sempre vão se renovando Sempre vão criando Os novos desejos Novas demandas Né Dos seres humanos Ao mesmo tempo Que os nossos recursos Continuam os mesmos A matéria Ainda continua a mesma Então a gente precisa Melhorar a forma De produzir Os bens Que atendem As nossas necessidades E desejos Outra coisa Não existe Criação de desejo Por base dos produtores Tá certo Eles podem influenciar Ao consumo Mas não determinar A decisão de consumo Tá certo Quem decide ou não Quem tem desejo ou não Pelo consumo Isso parte unicamente Do consumidor Tá certo Influência Não determina Tá certo Ela influência Ela induz Mas não necessariamente Ela não força O produtor não vem com uma arma E força o cara Comprar o produto dele O estado faz isso Mas o produtor Não é uma economia de mercado Não Agora claro As pessoas demandam Não tem jeito Água é escassa Água é escassa Sim Não é escasso no sentido Leigo da palavra Escasso no sentido econômico De finitos Limitados De acordo com os nossos Desejos E necessidades A quantidade de água potável No mundo é finita É finita Mas e no universo Mas nós não temos tecnologia Para usar toda a água da terra Agora Agora Mas a gente também não tem tecnologia Para usar toda a água da terra Tá Mas aí o Morar que ele está Saindo do ponto O ponto O ponto da economia não é isso Até mesmo a água do infinito É A gente não sabe Porque eu não tenho conhecimento Em pico De causa Para falar disso Até porque eu não Estudo ciências naturais Mas assim A gente mora no planeta terra A gente usa os recursos da terra A gente está falando Da realidade agora A gente não está viajando Transcendendo a economia Ela trata dos problemas Da vida humana Até mesmo De problemas práticos Por mais que ela seja Uma ciência teórica Então Você ficar viajando Não Mas e se Não A gente está tratando Do que é Uma análise positiva Não do que poderia ser Ou do que deveria ser Então Calma aí Cuidado aí Segura Segura o beck Para não ficar Não viajar muito na maionese Tudo bem Mas a tecnologia é escassa As cientistas são escassas Exato A água é escassa Mas ela não é infinitamente escassa No sentido que Não existe o limite Da taxa de progressão Da evolução humana Hã? Não Os bens Não deixam de ser escassos Conforme você produz Bens novos Eles só estão sendo Otimizados Mas ainda assim Eles são fisicamente limitados Não são super abundantes Não adianta eu esperar Que a humanidade tenha Oferta infinita de água Daqui a 100 mil anos Se eu estou com sede hoje Não vai existir oferta infinita Quer dizer Eu estou prevendo ação humana Hein guys Não vamos viajar Mas enfim Se existisse um pós-escassez A ciência econômica Ela não seria mais necessária Tá certo? Mas ela é uma limitação Que existe da natureza Assim como qualquer outra A gente não sabe Como são outros mundos Como vai ser Se a gente puder Habitar novos planetas Tá certo? Mas dentro do planeta Terra Na realidade que a gente tem Há milênios Ainda Temos limitações Da escassez de recursos Baseadas na Própria Finitude física Desses recursos Tá certo? Então Enfim Isso daí é uma Brisa assim Pra discutir Uma roda de bar Tá ligado? Não pra discutir De maneira séria Dentro da economia Hoje Mas é Produzir E subsidiar o consumo Indeterminado da produção Não vai ajudar os pobres Ah é, você não gosta de consumo Mas mano Não é que eu não gosto de consumo Não é que eu não gosto de consumo O telos de toda produção Eu consumo Tá certo? Mas você precisa ter Algo pra consumir, né? Não dinheiro Você não come dinheiro Saca? Nós só produzimos Pra poder consumir Mas o gargalo Da civilização Não é O consumo É a produção É a produção Produção do que? Quem consome De coisas? De tudo Bens e serviços A economia austríaca Pressupõe isso Inclusive isso faz parte Do processo de mercado Mas isso não muda o ponto De forma alguma Hoje você precisa Consumir internet Sim E quantas coisas Você poderia precisar Consumir Que a gente só não inventou Por isso que precisa Ter um aumento Da produção De fios Exato Tipo O aumento da produção Você gera capacidade De consumo Pra novos mercados Essa é a lei Dos mercados de Cé Não é que Oferta automaticamente Gera venda Gera demanda E equipamento De comunicação Até porque Oferta e demanda Cataláticas Elas ocorrem simultaneamente Quem oferta Como eu falei Pela milésima vez Hoje já está Até redundante Aqui nesse canal A demanda catalática Oferta moeda E demanda bens e serviços E a oferta catalática Oferta bens e serviços E demanda moeda Não aumenta A demanda da internet Por isso Você aumenta Essa produção Aumentando o consumo Por isso que eu falei Que são as duas Simultaneamente Mas enfim O que ele falou aqui Do monarca Agora ele falou Produção Aumenta o consumo Isso é Você tem um consumo Baseado Lastreado Na produção Ou seja Como a gente fala A demanda catalática Não é só o desejo Mas é a capacidade De consumir Tá certo Então essa capacidade De consumir Foi lastreada Na produção De mais bens e serviços Entende Então você não tem Esse problema Agora quando você tem Um estímulo ao consumo Através de uma renda Minima universal Através de programas Que estimulem A demanda agregada E coisas do tipo Isso vai gerar Um sobreconsumo Em relação a produção E uma escassez de bens Entende Esse que é o problema O problema é que Essa nova demanda Só está lastreada Em aumento de moeda E em preços relativos Em dinheiro Em relação a moeda O dinheiro Fica relativamente Mais barato Por isso Que o preço Dos bens e serviços Aumenta Porque ele fica Mais caro Relativamente A moeda Entende Então esse que é o problema Ele é lastreado Só em mais Meio de troca Esse meio de troca Simplesmente foi um papel Facilmente impresso Tá certo E não tem uma produção Por exemplo Com mineração de ouro Que já é naturalmente Escaço Tá certo E Como não tem base Em produção Você só Diminui A quantidade de bens Disponíveis Por isso que ele Encarece Não Vai ter demanda Para a produção deles Mas não significa Que vai ter os meios Necessários Para produzir De modo Suprem essa demanda Como De novo Voltando naquele meu vídeo Do modelo Do equilíbrio geral Tá certo Para a oferta Alcançar A demanda nova Tá certo Eles teriam que Passar por uma puta Limitação dos bens de capital Se tivesse um deslocamento Muito grande Da curva da demanda Você não ia ter um aumento Na quantidade de equilíbrio Digamos assim No Usando termos neoclássicos De modelo Valhaseano Por que? Porque você teria Menos recursos E os preços Desses recursos Iam subir Tá certo Então esse mercado Ele ia naturalmente Diminuir Porque você Ia ter um sobreconsumo Nesse mercado Diminuindo a Disponibilidade Daquele Daquele produto Tá certo Não Mas aí É o contrário Aí você tá analisando localmente É que mano Eu acho que foi meio confuso Falar assim o gráfico né Mas enfim Eu expliquei naquele outro vídeo Lá de De economia aplicada Vou colocar ali na descrição Também ficar melhor de entender Aí você tá falando Por exemplo A frase do Mises né As pessoas produzem cerveja Porque existem consumidores de cerveja Mas não se aumenta A produção de cerveja Pra atender a necessidade Do consumidor de cerveja Subsidiando o consumo de cerveja E sim subsidiando o que? A fábrica de cerveja Agora subsidiar que eu digo Não é o governo Tirar dinheiro de outros setores Pra construir mais E sim Aumentar o capital Que as próprias empresas de cerveja Vão investir na sua própria Exato Capital que considerando Os recursos não monetários Bens intermediários Bens de capital Etc Que são necessários Pra expandir os processos produtivos E aumentar a quantidade Produzida pela firma Tá certo? É claro Só o fato De você aumentar Os processos indiretos Não necessariamente Vai gerar Um output maior Claro que Os meios indiretos Têm que ser adequados Pro fim de produção Específico Ou seja Pro tipo de bem Que você quer produzir Eles têm que ser adequados E se esses bens produzidos Não atenderem As demandas dos consumidores Então você simplesmente Gasta o dinheiro fora Então você está especulando Sobre o futuro Acumulando recursos No presente Entende? Então tem uma Meio que uma Um alinhamento Entre produção e consumo Temporalmente Porque além de ter Os recursos Poupados Pra expandir Os processos produtivos Você também está tendo Um adiamento Do consumo Por parte dos consumidores Que vai gerar Uma demanda futura Pra maior quantidade De bens produzidas Que você vai Aumentar a produção agora Utilizando esses recursos Presentes Então Tudo funciona Como uma Sinfonia Em perfeita harmonia Tá certo? Tanto na parte Da escassez de recursos Que eles são acumulados Pra aumentar os processos De longo prazo Quanto a demanda E oferta Estarem orientados Pro futuro Entende? Então Isso que é o acúmulo De capital Você acumula Os recursos Não monetários Tá certo? Não é capital No sentido financeiro No sentido econômico Então não é subsídio Eu falei a palavra errada Seria um reinvestimento Agora tirar o investimento Da produção De máquinas De comida Pra subsidiar o consumo É depalperar o capital De câmera Tá tirando Você está pegando O recurso Que ao invés De ser poupado Ele é consumido A disponibilidade Dele pra aumentar Os processos produtivos Ela não Tá Ela tá sendo retirada Pra atender Os fins de consumo O meio é escasso Entende? Se eu quiser Investir Esses recursos Não monetários Pra processos produtivos De longo prazo Os meus consumidores Quiserem consumir A gente tá tendo Um cabo de guerra Pelo recurso Entende? Ele não se multiplica Magicamente Com o Kagebushi Não juntos Entendeu? Ele é escasso Ele é fisicamente limitado Ou se investe Ou se consome Esse é o grande problema Do Keynes Porque ele acha Que dá pra fazer os dois Entende? Tá tirando Que o capital é escasso Exato O capital é escasso Com certeza Mas E por que ele tá tirando É que o Monark Ele Eu não sei se é A maneira que o Kogos Explica Ou coisa do tipo Porque o Kogos É inteligente Ele tem conhecimento Mas eu acho que o Monark Ainda não conseguiu entender A questão Da disponibilidade Do recurso Não tá disponível Tanto pra investimento Quanto pra consumo Não sei se foi Por conta da explicação Do Kogos Mas espera Gastar as coisas Superfluamente Quando você incentiva O consumo Você incentiva Exatamente isso Entende? Uma coisa que eu acho Engraçada Eu não tô criticando o Monark Eu tô criticando O senso comum Em geral Principalmente Pessoas que defendem Políticas de esquerda Sempre baterem No consumismo Sendo que Políticas consumistas São exatamente O que são incentivadas Por políticas econômicas De esquerda Digamos assim Como por exemplo As políticas keynesianas De expansão monetária E expansão fiscal Expansão fiscal Pero não é útil A política fiscal Keynesiana É tanto de aumento De impostos Quanto de aumento De gastos Então Ela não tem Aquela lógica De diminuir Imposto E aumentar Gasto Na verdade Vai tudo Pra direção Do estatismo Na política Fiscal Keynesiana Mas enfim Eles tem Uma visão De aumento De consumo Eles endossam Essas teorias Macroeconômicas E são teorias Macroeconômicas Que justamente Incentivam O consumismo Então É engraçado Ver esse tipo De hipocrisia No pensamento Do senso comum Então para de gastar Dinheiro superfamente Por exemplo Em vez de comprar maconha Você podia pegar Todo o dinheiro Que você usa Pra fumar maconha E doar Para o lado Escola São Francisco Cara Eu entendo a moral Do Kogos Eu acho bela Imoral Inclusive Mas a questão Da maconha Do monarque Ele tem Ele tem os problemas Nele Sabe Ele passou por depressão Ele tem até Um método terapêutico Aparentemente Eu posso estar falando Besteira Ele pode só Fumar maconha Recreditivamente Mas assim Não vamos imputar Telos Nas ações dos indivíduos Não vamos Forçar Forçar nossos fins Sobre as pessoas Tudo bem que foi uma Mais um conselho De qualquer coisa Mas deixa o cara Porque Eu acredito Que ele precise disso Tá ligado Exato O pior é que Não deixa de ser O recurso Que ele está consumindo Para produzir Porque o monarque Ele tem depressão Ele tem os problemas Não vou ficar falando Da vida pessoal Do cara Até porque Eu não sou o brother Do cara Ele tem Ele tem as questões Dele Ele tem o porquê De ele consumir Maconha Eu entendi o exemplo Do Kogos De certa forma Coitado Coitado Tudo bem Eu respeito isso Eu tenho um cara Que tinha dor nas costas E foi uma pessoa Não tinha dor nas costas E ele trabalhava melhor Sobre fete de maconha Aí que você vai ser Obrigado a concordar Comigo Se eu fosse um governante Eu estaria completamente errado De confiscar o seu dinheiro Da maconha Para fazer caridade Com certeza Então você está concordando Muito importante O incentivo político Ele não é um incentivo De lucratividade Então ele não vai visar Necessariamente O que a sociedade Mais está valorando Naquele determinado momento Entende? Porque o que acontece Mesmo com a lucratividade Com o aumento das receitas É que tem mais pessoas Dispostas a pagar Um preço mais elevado Por determinado produto Já que receita É preço vezes quantidade Então quanto mais valor Você gera O maior número De pessoas possível Da maneira mais eficiente Possível Ou seja Reduzindo Minimizando o custo Tá certo? Maior vai ser o seu lucro Então os incentivos Mercadológicos São incentivos Para atender As necessidades Dos consumidores Da maneira mais Eficiente possível Claro É sempre uma especulação Sobre avaliação futura Um estado de coisas futura Mas é uma coisa Que o estado não tem O estado quer ganhar voto Quer fazer coisa grandiosa Que não necessariamente É que a sociedade Está mais necessitada Em determinado momento Às vezes ela até está Como foi no caso Do nacional desenvolvimentismo Mas que isso Simplesmente seria resolvido Com a abertura da economia Tá certo? Para investimento De empresas estrangeiras Como eu falei também No outro vídeo Tá certo? Então O estado não tem conhecimento Não tem toda a informação dispersa Em toda a complexidade Na cadeia produtiva Tá certo? Para poder Saber o que é melhor Ou não para a sociedade Tá certo? Enfim É isso É isso guys Eu não sei se eu vou fazer O react do episódio completo Não vai ser em vídeo Talvez eu faça uma live Mas agora Morro a lei Então eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar um like No vídeo Para moralizar o esquema Eu vou ficando por aqui E fui Ah e não se esqueçam De se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações E vejam minha série de microeconomia Tem uma playlist Lá na Lá dentro do canal Na aba de vídeos E aí E aí E aí Tchau.